Beleza pessoal, Xavier do canal Xavier Abelhas Hoje a gente está aqui no apiário para fazer a revisão daquele enxame da tampa de bueiro Tentar mostrar a rainha, né? Isso, a gente vai tentar mostrar a rainha para vocês Que já tinha realeira no vídeo passado do que a gente fez Então provavelmente a rainha já vai estar na caixa Se nenhum predador degustou, fez aquele lanche com ela, ela vai estar lá de boa Aí a gente vai mostrar para vocês, falou? Então a gente vai aproveitar e dar aquele joinha Aquele abraço Naqueles que compartilham os vídeos Beleza gente? Olha só o nome de cada um deles aqui João JT Tamo junto Regis 300 Tá sempre com a gente compartilhando os vídeos Um abração para você Gilson Leandro Valeu meu camarada Guilherme lá do Vila Matão Tamo junto Gui, é nóis Um abração para você Paulo Carvalho Lá de Portugal, tamo junto Paulo Muito obrigado por acompanhar o trampo também O trabalho está indo longe, viu gente? É graças ao like que vocês dão, a compartilhação que vocês fazem com os vídeos Então o pessoal está passando a conhecer o nosso trabalho Valeu, um abração Continuando o nosso trabalho gente Está aqui o enxaminho Lá do bueiro Então na revisão passada já tinha as duas realeiras A gente selecionou Já deu 21 dias Então já é para ter nascido a rainha Então a gente vai achar essa rainha E vai mostrar para vocês Beleza? Então acompanhe todo o trabalho com a gente aí E tem mais Não esqueça de compartilhar sempre os vídeos Dá aquele joinha Que é de grande importância Para o trabalho da gente Para que esse trabalho chegue Em muitos locais E fique bem conhecido Certo? Então acompanhe com a gente aí Também está bem movimentado Chegando com o polezinho nas pernas aí Você viu? A princípio como fazer com Com a roupa, né? Vamos tirar a roupa Será que essa rainha vai dar trabalho? Aqui é o calango, né? A gente chama do calango É, esse calanguinho ficou na história, hein? Caramba, foi o maior susto esse dia Calanguinho deu um susto no Hércules aí Que eu vou te dizer que A gente chama do calango, troca Aí, ó As habilinhas estão quietinhas aí, ó Estão nos quadrinhos Que estavam as realeiras Então a gente vai mostrar para vocês aí Que provavelmente já nasceu Hoje é missão encontrar a rainha Encontrar a rainha e mostrar para vocês Trabalhar aqui a favor do vento, né? Que é o correto Vai fazer a A divisão de enxames É bom fazer em qual período? A divisão de enxames Você pode fazer ele na florada Você pode fazer ele Em época que não tiver florada Só que quando você não faz ele fora da florada Você tem que Priorizar a alimentação do enxame Você tem que cuidar do enxame Não pode dividir e largar lá de qualquer jeito Não, você tem que pegar e Fazer a alimentação Para o enxame desenvolver Desde que você tenha O enxame esporte, né? Essa fumacinha que a gente faz assim, ó As abelhas vão lá para o fundo E a rainha automaticamente também vai Ela sai dos quadros Vamos tirar a tranquilidade Vamos tirar esses quadros aqui com jeitinho Colocar eles aqui, ó Acompanhando a ordem aí Galera, eu preciso de vocês aqui Para ver quem pode achar a rainha primeiro Então, quem achar a rainha primeiro Já deixa aí nos comentários aí E com certeza A rainha desse enxame, gente Vai ser uma rainha bem escura, hein? Porque as larvas que foram pegas Para salvar esse enxame Foi do enxame dali Que tem as abelhas bem escuras Então, provavelmente Vai ser uma rainha bem Bem escurona, hein? Não vai ser fácil de achar, não Quando é aquelas rainhas mais laranjas Laranjonas A gente acha fácil Mas essa aqui Com certeza Ela vai dar um trabalho para a gente, hein? Não vai ser fácil, não Vamos ver As abelhas impressionantes Vamos ver o lado aqui, gente, ó Vamos ficar de olho aqui Vamos ver se a gente encontra Ó, estão puxando nas ceirinhas já, ó, gente Certo? Que belezura Logo, logo está cheio Está formado um favo nisso aqui, ó Lindo, né? Ó Ó, teve um espectador que comentou Esses tempos Achando que era a abelha morta Que tinha no fundo da caixa Mas não é, ó É as limpezas que elas fazem Elas limparam E ficou um pedacinho Aqui, ó Então isso aqui É até bom nós tirar Depois pegar a espátula ali, ó Ele tem a espátula E tirar porque É importante que fique limpinho aí Mas não é abelha morta, não, galera Não é abelha morta, não É limpeza É que elas esterilizaram os favos, né? Porque tinham Um par de favos aí Bem feinhas mesmo Ó, quantas ceirinhas novas A gente quer fazer um chame prosperar, tá vendo? E não tem um montão de quadros À vontade aqui, não A rainha deve estar no quadro, pai Vamos observar aqui Ver se nós achamos que ela é no quadro Só que no outro, eu acho Ó, as cealeiras, ó Ela tá tudo aperta aí, ó Ó, nesse quadrinho Ela não tá, não, hein? Na maioria das vezes Ela corre pro fundo da caixa E tem pouca dele, ó Tá vendo? É um chame que As abelhas Lá tinham morrido a maior parte Então vamos ver se nós Conseguimos achar ela nisso Vendo o resgate aí, galera Resgate na tampa de bueira aí Vamos resgate mais Complicadinho Só assim Vamos bem na calma Pode ser que ela já esteja nesse quadro aqui Esse quadro aqui, ó Com massinha Deixar uma massinha Pra controlar as abelhas Não deixá-la sair Certo, vamos ver se nós achamos isso Eu acho que ela tá nesse outro lado aí Onde tem uma quantidade de abelha maior aí Tá vendo aí, pai? Isso é muito legal Vamos achar e mostrar pra o público Deixa eu deixar As abelhas no esquema aqui Ó, aberta Talvez ela tá corretinha Tá olhando nos cantinhos Porque ela costuma correr pros cantos da caixa Vê se ela não tá no quadro Vamos observar aqui, ó Bastante pólen no quadro Ó, reservinha aqui, ó Olha com atenção Não vai ser fácil Será que ela tá aqui Pra ela nesse boi? Não vai ser fácil Deixar ela não Ela é muito preta Deixa eu pegar um Galera que é boa de vista aí Os apicultor que tá aí, ó Apicultor que tem o olho Apurado Então Vamos ver aqui Pai, tá com muito néctar Isso aqui Elas tão conseguindo Néctar bom A alimentação Ela tá assim Será que não tá aqui, pai? Vamos ver se ela tá ali Vamos ver se ela tá no cantinho Deixa eu colocar essas abelhas Ela é difícil de achar Ela é bem preta, gente Certeza Porque as abelhas que a gente pegou As larvas Elas larvas De um enxame bem escuro Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Tá conseguindo ver E Hércules E ainda não Paulinho, hoje Paulinho Deu mole Olha aqui a reina Pera aqui, gente Pera aqui Pera aí, gente Deixa eu pegar ela Deixa eu mudar de lado aqui É uma reina Embaçada de pegar Porque ela é muito rápida Ela tá nesse cantinho aqui Ela tá nesse cantinho, gente É uma reina diferente A rainha depende muito do Da cor dela, pai Tem alguma coisa referente à abelha? É quanto mais preta Ela é mais raciada Pra africana mesmo, né? Você chegou a ver ela? É Eu cheguei a ver ela aqui Só que ela é muito rápida Muito rápida Não é fácil de conseguir pegar ela, não Eu vi ela nesse cantinho aqui, ó Ela é muito veloz mesmo Muito veloz Aqui, pai Aqui, ó Olha aqui, ó Aqui, ó No cantinho aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ela é muito rápida, gente Muito rápida A gente tem que pegar com cuidado Pra não machucar ela Certo? Quero Ela é muito veloz Muito veloz mesmo Pegar num lugar mais aberto Fica mais fácil Olha aí, Hércules Você tem vista boa Aqui, ó Aqui, ó No canto aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Andando aberto aí, ó Aqui, pai No abertão aí, ó Aqui, aqui, aqui Ah, tá Pegou Pegou, pegou, pegou Tá aí dentro Ela tá aí dentro Conseguimos A visão aqui Eficiente, time Deixa o like aí É nóis Tamo junto Que a visão não faz Ah Boa, gente Boa, vou soltando As outras Vou deixar só ela Olha lá, ela tá Ela tá querendo sair, pai Cuidado Olha lá, ela tá aí em cima Aí, ó Ela grandona Peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí Aqui usa o Eficiente, tropa Deixa o like E se inscrever no canal Ó O pavozinho aqui Bonitinho Reservinho Ó Vocês vê Vai tá limpando ali Vou pegar pra vocês aqui Verem, ó Solta um pouco dessas Operárias aqui Deixa isso aqui Conseguiu? Consegui Você é o cara Galera, muito importante aí Sempre deixar o like Se inscrever no canal aí Isso Mostrar que a rainha Deu certo A gente sempre quer trazer O resultado do serviço Pra vocês verem Tem muita gente Acha que Não dá certo, né Então a gente prova Na prática Toxinha Solta um pouco Essas abelhas aqui Fica ruim de vocês verem Ela tá com muita Muita operária A reina Tô com o zóio bom, hein Mano Zóiozinho, zóiozinho Tá ótimo Tá dando um troco Ó, pra quem quer ver como funciona Dentro da caixa Você larga Mostrando como funciona aí Tropa Ó Deixa eu ver a abelha Você tá ali Tirando as operárias Dentro da galinha Só deixar a rainha Pra vocês verem Valeu o homem A lenda Tem que ter cuidado pra ela não fugir Porque se ela dá um voo pra longe Aqui, ó É uma rainha que eu não vou fazer corte de asa Vou deixar ela normal Certo? A corte de asa é opcional, né pai? É O corte de asa Ela não influencia Na postura da rainha Ela faz a postura normal Ó, gente A rainha aqui Essa maior zona aqui de cima Tá vendo? É a rainha É a rainha Aqui entrou duas abelhinhas Operárias Mas a maior zona Essa grandona que tá aqui dentro Vem, vamos ver Que diferente do sol aqui, pai Pra ficar mais visível Pega aqui, ó Baixa aqui, ó Deixa eu mostrar pra galera Aí, a rainha, gente, ó Essa é a rainha É a rainha Como eu falei pra vocês A gente tirou as larvas do enxame Bem escuro que a gente tem ali O mais raciado pra africana mesmo Então Temos essa rainha aí, ó É a rainha de um porte médio Aí, não é a rainha muito grande, né? Mas Bem escura também A gente conseguiu salvar esse enxame Que vocês viram que tava naquela boca de bueiro lá E tava o enxame praticamente definhando E a gente conseguiu salvar o enxame, ó No trabalho lá De alguma forma Ou no transporte A rainha Teve algum acidente E ela morreu Então A gente conseguiu Produzir essa aqui Através das duas realeiras Que a gente tirou as larvas do outro enxame E colocou nesse aqui Né? Eu acredito que foi no transporte também É 21 dias, ó Tá aí, ó Vem, tá aqui, ó 21 dias A rainha tá aí Ó a rainha aí, galerinha, ó Essa é a maior Essa é a maior aqui, ó Tá vendo? Ó Olha lá as abelhas Sente o cheiro dela Estão alimentando, né? Tá vendo? Show de bola Então é isso que a gente queria mostrar pra vocês A eficiência E a determinação Pra salvar o enxame Que a gente tem que ter, certo? Tem que ter amor Pelas abelhas Não só por elas Como pelos outros animais Mas, naquele caso Que estava de extrema ali Extrema necessidade A gente ia conseguir salvar o enxame, né? O enxame, como vocês viram Não era um enxame muito grande Com poucas abelhas Mas tá aí o resultado Graças a Deus Tudo certo até, pai? Tudo certo Maravilha Então nós vamos É... Soltar ela Soltar ela novamente Vamos aproveitar Ver se... Vou pegar a espátula lá Deixa a nossa reina aqui, ó Deixa a nossa reina aqui na frente Né? Bonitinho aí, ó Se a casa ela escapasse, pai O que o apicultor Ia ter que fazer depois? Se ela for voar Se ela for voar pra longe Ou, por exemplo, aí Uns mil metros aqui Nós não íamos achar ela mais não Porque nós não íamos ver Que local exatamente Que ela ia estar Então a gente Ia perder o enxame Porque essas abelhas Que estão aqui Elas provavelmente Iriam acompanhar elas Tem caso dela voar E pode voltar pra caixa também Pode voltar pra caixa Às vezes ela voa mais por perto As abelhas estão rodeando tudo por aqui E como a quantidade de abelha maior está aqui O feromônio está forte da rainha aqui E as abelhas ficam andando por cima dela O tempo todo Para pegar o feromônio dela Então elas estão com o mesmo cheiro da rainha Então a própria rainha Ela vai vir aqui Porque a quantidade de abelha maior está aqui Então... Isso em caso dela está aqui Dela ter voado aqui por perto Pertinho aqui Se ela voar pra longe Aí você vai perder o enxame Porque as que estão no campo Vão no local que ela está E as outras vão acompanhar também Então tem que ter Vamos mostrar aqui como que está Aí ó Pro canal Cê tá De aí ó Tio que queria ver um vídeo Só mostrando a rainha Tá aí tio Pra você ó Olha lá Tá bom É nóis Vai limpar a caixa Aí ó Rainha gente Essa grandona aqui ó Essa maior aqui Tá vendo Olha É abdômen bem grandona Bem grandão ó E bem escura Essa maior zona aí É a rainha E as duas outras pequenininhas ali São as outras Aqui ó Aqui separada Certo Olha elas vindo na caixinha Aí ó Pode ver que as outras abelhas Já estão vindo tudo aqui ó Aí prova pra vocês ó Que aqui Realmente é a rainha Olha só Que beleza ó Ela sai tudo da caixa Ó gente ó Vamos supor que essa rainha voa Que essa rainha voa E vem pra cá ó Olha só Ó o que vai acontecer Por isso que eu falo É Se ela voar pra longe Você perde o enxame As abelhas que estão lá na caixa Elas vão perceber que a rainha tá aqui ó E elas vão vir tudo pra cá ó Não vai ficar nenhuma lá Elas abandonam a caixa E vem onde tá a rainha O fundamento dela Que é a proteção da rainha O tempo todo ó A rainha é sempre a prioridade em tudo Cuidado aí pra que o vento tem De um enxame Que tava praticamente perdido ó Agora Já tem uma mãe pra todas as abelhas Ó que chique Isso é maravilhoso A gente sente uma satisfação tão grande Que vocês não tem nem noção De quando a gente consegue fazer um trabalho desse É muito A gente quer sempre trazer o melhor pra todos aí Que tá assistindo os vídeos Essa é a intenção do canal Olha elas aqui gente Ó chamando as outras Tá vendo ó Abdomen levantado pra cima Chamando todas as outras Isso é mostrando que a rainha tá aqui ó Então esse sinal que elas fazem Esse vibrato de asas e tudo Esse movimento Ela atrai todas as outras pra cá também Entendeu? Bora de ir pra cá Então vamos deixar ela aí por enquanto Vamos mostrar aqui pro público aqui ó Os quadrinhos Olha aí ó Só tem esses quadrinhos de filhote ó Olha que coisa bonita ó Certo ó Beleza? A gente deixou só duas realeiras Vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar que a rainha tá ali Desfegadinha E vamos dar uma limpadinha nessa caixa Né? Tá bem suja né? É, tá bem suja Vamos sacudir as abelhinhas aqui ó Tendo com as outras naquele quadrinho Pra você virar de ponta cabeça Vai cair tudo sujeiro Não pode cair assim ó Aí Saiu toda sujeirinha gente ó Não tem nenhum pó nenhum Que esse pó aí é danado Não é abelha morta galera Não é abelha morta não Não é abelha morta não Não é abelha morta não Cês vê ó Uma rainha é tudo Olha que belezinha gente ó Vendo ó O enxame tava perdido ó Agora Já tem uma enxame nova Nós vamos colocar ele aqui Depois nós vamos fazer Uma alimentaçãozinha top Já vou mostrar aqui pra vocês ó Só um nada de excesso E enxame pequeno ó Então nós vamos fazer Só uma alimentaçãozinha Colocar esse Alimentadorzinho aqui ó Colocar aqui ó Certo? E alimentar essas abelhas Beleza? Por enquanto já deixo ali Daqui a pouco a gente coloca Pra vocês verem Vamos colocar aqui de novo Vamos colocar os quadrinhos aqui ó Certo? Dá pra fortalecer mais esse enxame Colocando mais um quadrinho De filhote aqui De outro enxame Qual as maneiras que tem De fortalecer um enxame É No caso aqui Que tem poucas abelhas É Dá pra colocar aqui No máximo Mais um quadrinho De filhotes aqui Certo? Mas não pode colocar bastante Porque É Se elas Elas não vai conseguir cuidar De todos os favos Que estão com filhote Então É perigoso Entrar um florídeo aí E Prejudicar o enxame Certo? Entendi Tem outra maneira De fazer um fortalecimento Pra enxame? Porque a rainha Ela é nova Tem sim Por exemplo Nós temos aquele enxame De divisão ali ó Não é um enxame muito grande Mas ele já tem Bastante abelhas A gente pode trocar De lugar Com aquele lá também Entendi E aí A quantidade maior De campeiras Daquele enxame Vai entrar dentro Dessa caixa aqui Agora se quiser fazer Com o enxame mais forte Também pode Certo? Só que Se você Colocar Muitas abelhas Na caixa Tem que ter Bastante quadro Pra elas aqui Proteger Tudo né Aí já Aí seria interessante Mas se tem pouco Quadro de filhote Não adianta Não precisa você Colocar muita abelha Na caixa Entendi Muito importante Esse quadrinho Com um pouquinho de cera Aqui ó A gente vai A alimentaçãozinha Já vai dar uma reforçada Boa né Vai porque agora Elas começam a puxar Nessa cera E tudinho Aqui ó Demora Demora muito pai Quando a rainha nasce Pra ela fazer a postura Começar a postura Não É de No máximo É de 3 a 7 dias Ela já tá fazendo A postura Pra ela ser nova Ela consegue desenvolver bem Muito mais A rainha nova Ela Ela vai conseguir Produzir muito mais Ela vai botar Muito mais ovos Certo Por isso que tem muito apicultor Que faz a troca de rainha Isso A maioria dos apicultor Faz a troca De rainha Com um ano Né Mas a casa de De rainha Com um ano Aí Ela tá Tá como se fosse Uma menina Tá Trabalhando bem Isso Tá produzindo muito bem Às vezes a panela Então não é necessário Você trocar Às vezes a panela Velha que faz comida boa Isso Por isso que é importante A revisão Porque na revisão Você vai determinar A necessidade De você trocar a rainha Ou não Tipo Aquele enxame Que a gente fez Da transferência Lá na mina Tá aí no canal Aí galera Manejo É Uma rainha Que tem um tempo já Mas Impressionante É A postura da rainha É impressionante Aquela rainha Muito chique Essa abelha Graúda Né Ó Pode ver Meu pai Que quando a rainha Não tá na caixa Ó Como que é importante Mostrar isso nos vídeos Elas não sinalizam Ela fica tudo Paradinho Aí ó Tá aí ó Não sinaliza Por quê? A rainha está aqui galera Então quando a gente Faz um resgate E mostra Que elas estão Batendo as asas Levantando o abdômen É porque elas estão Sinalizando que a rainha Tá dentro da caixa Naquele caso ali Nenhuma tá Porque a rainha Está aqui Entendeu? Agora vamos colocar a rainha lá De boa Né Olha que beleza Devolver a reina Chique demais né Vamos devolver ela aqui Na caixinha E vai ser show de bola Olha se não é Pega ela voando Ué Indo pra Pra dentro da Do quadro Olha que ela aqui gente Olha que ela aqui ó Ó Vai lá pra dentro Menina Olha que ela aqui gente ó Ela não vai fazer corte de asa Nada Vai deixar ela quietinha aí Ó Entrou lá pra dentro Eita Soberana Agora fechar a caixinha Como eu falei pra vocês Não tem trabalho mais Larva de enxame Bem Bem mais Arraciado pra africana Uma rainha Que nasceu Uma rainha bem mais escura É muito gratificante Olha o enxame tranquilinho Gente ó Que belezinha Agora Nós vamos fazer a alimentaçãozinha A primeira alimentaçãozinha Desse enxame Certo? Muito gratificante né pai Nossa Muito chique demais Já vou colocar a coberturinha aqui Rainha preta 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 Mas muito bonito E o importante aqui gente Também Enxame pequeno Poucas abelhas Certo? O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar E fazer uma alimentaçãozinha agora E reduzir esse ovado Certo? Aí gente ó Alimentaçãozinha Um por um aqui ó Derramou um pouquinho aqui ó Mas tudo bem Acontece Acontece Aí vem aqui ó Muito importante A redução do ovado Redução do ovado Pra Proteger de ataques Pode deixar menos Deixar dois dedinhos só aqui assim ó Boa cabelha Certo? Eita Show de bola galerinha Tá vendo só? Quanto vale a pena A gente Fazer o serviço com amor Então qual que é a mensagem aí pai? Pra quem Tá começando aí Com apicultura A mensagem É ter primeiro Primeiramente de tudo Amor Pelo que faz Você tem que Gostar daquilo que você faz Você tem que ter prazer Naquilo que você faz Porque se não Não vale a pena Você tem que fazer com alegria Entendeu? Aí você tem um resultado Desse aqui ó Certo que você abençoa né? Aí Deus te abençoa E tudo que você faz Dá certo Certo? Então Eu agradeço a todos Que tem sempre Compartilhado os vídeos Que tem dado O joinha Dado o like Pra ajudar a gente Com o nosso trabalho Então A gente termina Esse vídeo aqui assim E não se esqueçam De compartilhar os vídeos Com o tio Com a vovó Com a vovó Com todos que vocês amam Com todos que vocês amam Gente ó Tamo junto Vocês viram o resultado né? Ficou toque Ficou toque Show de bola Deus abençoe a cada um de vocês Ficou toque